Olá, o que tem pra ver? O que tem pra ver, Chiquinho? Eu sou Chiquinho, essa é a Beth Ferreira e hoje vamos falar sobre essa série bombástica Harry and Megan Age and M Age and M Ele chama ela de M, a Megan E ela chama ela de Age H, L E aí, vamos conversar, o que você achou da série? Eu achei, achei necessária Necessária, é uma chapa branca Os próprios retratados que fizeram documentários sobre eles mesmos É melhor, porque não gera especulação, é aquilo e acabou É, é a visão deles, mas como eles foram difamados Tem todo tipo de história Desde quando se conheceram, até o namoro que ficou problemático, o noivado, o casamento Nascimento do primeiro filho, a perda de um bom filho, o nascimento do segundo Enfim Eu acho que é no mínimo justo que a gente assista, que a gente veja qual é o ponto de vista deles sobre isso tudo E assim, tirar as conclusões É Acho que não tem muito problema hoje em dia com essa história de, ah, é chapa branca Porque a gente vê tanto vlog na internet, as pessoas falando delas, reality show E cada um mostra Sim, é verdade O melhor que ele pode mostrar de si mesmo Ou pior Então, você tem que ter isso em mente Sim Né? É Ele já foi também criado com isso, ele pequeno, ele viajava com a mãe, com o irmão Pra lá e pra cá, eram sempre os fotógrafos em cima, em qualquer circunstância Pois é E fazendo de tudo pra tirar uma boa foto pra ser capa do jornal no dia seguinte É complicado Você nascer e viver e crescer com isso também é bem difícil, né? Você vê que foi, até hoje, o seriado da Netflix, documental, de maior audiência Até hoje Sim Né? Sim E isso se deve à fama deles, fama da família real Tudo pela coroa, né? Tudo pelo The Crown As pessoas odeiam e amam, né? É verdade É engraçado, assim, eu vejo o Reino Unido como um país Eu adoro a arte dos ingleses Adoro ir a Londres e passear por aquela... Adoro os ingleses quando eles são educados e são maravilhosos Mas eu acho incrível É assim, um lorde Gente Né? Né? Aquela pessoa falando daquele jeito com você o dia inteiro Quem não quer isso na vida? Né? Pois é Eles são hiper, hiper, hiper educados e polidos e... né? E ela fala isso na série, né? Porque a gente pensa que é só para uma frente das câmeras e dos jornais Não, eles são assim o tempo todo, 24 horas por dia Entre eles existe toda essa cerimônia É, e isso tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é esse véu de que cobre toda a verdade, né? A intuição da pessoa, a espontaneidade, né? Sim E ela é o contrário, ela é americana, né? Gosta de tocar, né? Pois é, as pessoas falam, ah, o americano é free de jeito nenhum É igual brasileiro Sim, mas os americanos são incríveis Tudo abraça, dá beijo Fica bêbado, fala beijo Não, mas o inglês também pica O inglês é pior, né? O inglês, não, o inglês é o pior e o melhor, né? Porque você tem toda essa coisa dos... Você tem família real, os ingleses geralmente são super educados na rua, né? Isso eu falo, não é? Você já apanha a mão do... As pessoas são hiper, hiper, hiper educadas Mas ao mesmo tempo você tem hooligans Nossa! Você tem tabóides, né? Não tem tabóides, pior que os tabóides ingleses São como eles têm uma força incrível, né? Não pode Você tem brexit O brexit é que começou tudo dessa... Dessa coisa Coja Não sei se começou, né? Porque você tem os alemães, sempre tem aquele núcleo fascista Ou ele te coloca lá em cima ou te coloca lá embaixo É, mas... Politicamente ali o brexit marcou a história do fascismo de volta no mundo, né? Triste Uma coisa horrorosa Triste, muito Então a Inglaterra tem muito isso, né? Os dois lados Muito acentuados, muito acentuados E ele como o irmão mais jovem, o filho mais jovem do Charles, eu acho que ele tem essa coisa da mãe dele, né? Eu acho que um por chamar mais o pai, o outro por chamar mais a mãe Então ele é mais... E o outro como não fala nunca? Aquele é o... Como é que é? Picolé de chuchu Total, ele e a mulher picolé de chuchu Fazer aquilo que é mandado e acabou É Quem sabe nada daquilo, que ele vai ser rei Talvez daqui uns 50 anos Porque Charles seguia a mãe Se ele durasse a mãe, até os 90 e pouco Então ele vai até os 120 Então você aguarde, Williams Não vai ser tão cedo Mas eu acho que eles fizeram certo Para saírem um pouco do foco Eles tinham que sair de Londres Eu acho que tinha que deixar aquilo Se vocês quiserem viver como seres normais Eu acho que não precisavam viver como normais, não Eu acho que tanto a realeza, a família real Quanto o próprio Reino Unido Perdem embaixadores da melhor qualidade Entendeu? Porque ela, por ser mistiça, por ser negra Com certeza E a pressão psicológica que essa mulher não deve receber Sim, mas assim, ela como embaixatriz É maravilhosa Primeiro que ela fala muito bem Ela é muito querida onde ela vai Verdade Ela cativa as pessoas E ela tem esse elemento Ela é uma pessoa que pertence à raça negra e à raça branca Entendeu? O pai branco e a mãe negra E o que eu estava lendo Não é só o Reino Unido ali Aquela ilhazinha dentro da Europa Tem todos os países da Commonwealth Sim E ali a maioria dos países, todo mundo é negro ou marrom É Índia É África do Sul É verdade Barbados que acabou de pedir independência Tchau Entendeu? Ela e o Harry Como embaixadores Eles faziam um trabalho diplomático ali Eu acho que o Reino Unido perde Desculpa William, você é um otário Porque realmente Sabe? O Charles e a Dayana Ela A questão Charles e Dayana também foi de ciúme Sim, sim Porque ela sobressaia muito mais do que ele nas ações dela Ele se sentia ou coagido ou reprimido Enfim Ela quebrava todos os protocolos Ela tinha essa conversa com a pessoa de hoje Sim E o Charles é essa coisa mais fechada Mas ele Como figura da realeza e tal Ele está em todos esses projetos humanitários Só que ninguém sabia A Dayana ia E ela ficava mais famosa E ele sempre fez esses projetos humanitários O trabalho dele é esse Sim Agora, você sabe algum projeto humanitário do William? Ninguém sabe Agora, do Harry Antes dele conhecer a Mayland A gente conhece toda a trajetória dele Eu já conhecia um projeto dele de turismo sustentável Que uma vez eu recebi Eu acho que ele ganhou muito depois Que ele entrou pro exército E viu a vida com outros olhos Acho que isso muda e ficou muito Mas o outro também foi pro exército O irmão Mas como eu te falei Ele tem o olhar mais da mãe É E o outro não Então eu acho que... Sempre teve aquelas más línguas De dizer que o Harry não era filho do rei Charles Ai meu Deus do céu Olha aí Tem essa A gente não sabe as conversas lá dentro do palácio A gente tem uma ideia As fofocas As fofocas Contra ela Contra ela Muito feio E ela teve que segurar tudo sozinha Porque ela vai pedir ajuda ao marido Que só foi outra pessoa também E o palácio não Claro que ele vai sepçar Não defendia ela Podia defender Mas não defendia Então eu acho muito interessante O que ele fala no terceiro episódio Que é a rota real É esse acordo Que existe entre a realeza E os tabloides A maioria é tabloide Tem um jornal que não é tabloide Então nós passamos pra vocês Tudo que acontece aqui E vocês vão falar do que a gente quer que vocês fale E como é que ninguém fala Nesses tabloides do príncipe Andres Pois é Pois é Príncipe Andres Irmão de Charles Que está envolvido num escândalo mega Eles conseguem abafar Mega Mega escândalo Ele está envolvido com o Jeffrey Epstein E a E a Ghislaine Maxwell E É o pior É o escândalo horrível Né E isso não é passado Não Agora Ele entrou em acordo com a pessoa que estava Estava processando ele agora em 2022 Foi junto com todo esse rolo da Megan Mas ninguém fica falando de Megan E de Harry porque ela fez um livro e porque ela foi ali e porque ela é chata e porque ela não sei o que E o tio de Harry Nada se fala Envolvido no maior escândalo de escravas sexuais e estupro e sexo com memórias de idade Morrou Né Tudo de encomenda para todos os poderosos do mundo Que era a questão do Jeffrey Epstein E ninguém fala nada Camuflado Simplesmente É Entendeu? E ela é Ela bota essa testa de ferro aí Exatamente Pra poder É Ela ficou de testa de ferro Aí uma hora ela não aguentou mais Ela não pode nem ficar deprimida Não tem esse direito, né? Não tem direito Não tem direito Caramba É Mas eu acho que esse documentário serve pra mostrar algumas pessoas que duvidaram dela É mostrar o jeito que ela é, o que ela pensa, o que o marido pensa O que eles pensam como casal, o que eles podem passar isso pra outras pessoas, pra outros casais no mundo Isso é importante Eu acho Eu gostei muito Eu também É E o que você acha que eles vão fazer agora? Ela chega de falar deles próprios, né? Eu quero que eles façam Eu quero que eles continuem com o trabalho social que eles fazem, que é importante Em um dos países da África que necessitam ter apoio financeiro pra qualquer que seja Ou pra criança, ou pra idosos, ou pra idosos, que continuem fazendo É Será que vai ter uma segunda temporada? Não, eu acho que Uma coisa que Ela renunciou a carreira dela de atriz De atriz Eu acho que não deveria Não deveria Por que que ela tem que Eu entendo quando ela tava lá, né? Não deveria no palácio fazendo a carreira Mas por que não Depois que saiu não precisa Ela não é independente Não precisa Sabe quem é o padrinho? Você viu a segunda parte? Vi Vi Você viu todos, né? Vi todos Então, o Tyler Perry Sim Ele é o maior produtor de cinema Quem gostou da casa pra eles ficarem Eles ficaram lá Semanas Ele fica em Atlanta Ela deixa a minha casinha em Beverly Hills pro príncipe da Inglaterra Ai, que ótimo Maravilha Maravilha Maravilha, né? Muito bom Né? Muito bom Então, acho que ela tá mostrando que Sim, eles podem sobreviver sem a família botânica Né? Aquela coisa de falar Ah, ela não era ninguém Não Ela já tinha Mas os projetos dela O que as pessoas tem que saber em relação a atriz e ator O que tem de ator e atriz no mundo Em Los Angeles, em Nova York, nos Estados Unidos Ela levou 10 anos pra conseguir aquele papel no suit Que ficou sei lá quanto, 8, 9, tantas temporadas Acho que tá até hoje É, hoje Né? O personagem dela saiu, mas a série continuou Sim, sim E você conseguir um papel numa série Pois é É uma coisa muito, 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 muito difícil Entendeu? Eu vi um... Ela fala, mostrando na série que ela era jovem Ela mudou um comercial de TV americana É, era uma criança Muito interessante Ela escreveu uma carta Falando, olha, não são só mulheres que ficam na cozinha Tem os idosos, tem os jovens, vão fazer lanche Não sei, porque eles mudaram todo o comercial Por conta dessa carta Fazendo a cartinha dela É muito legal Essa iniciativa muito boa Não, e muito articulada Estudou Sim, sim A Northwestern, que é a faculdade que ela estudou É uma das melhores Estados Unidos É Legal É É um tremendo de um... De um nome pra você ter ali no seu currículo Eu me formei na Northwestern Né? E ela tem mais de um de pão Legal Legal Entendeu? E era nerd quando era criança Muito fofa Aí eu pensava outra coisa A gente tinha uma outra ideia Outra ideia, né? Porque ela é toda bonita Sim, sim Né? Mas não Era nerd, nerd E muito fofa Muito fofa Verdade, verdade Né? É assim Eu gostei muito Tomara que eles consigam criar os filhos Com uma mentalidade mais aberta Né? Mais abertos ao mundo E que dê certo Não, vai dar certo Mas agora eles vão ter que inventar Ah Porque realmente Se ela não vai trabalhar como atriz Eles vão ficar fazendo o que? Ele é milionário O pessoal fica Ai, ele não vai ganhar o dinheirinho Bota a manchete que tem dinheiro pro pai Ele tem a herança da Dayana Bota a manchete que tem dinheiro pro pai Ele tem a herança do pai Ele falou Eu sou banco Como é que é? Tem uma manchete dela Esse jornal desse tabaco Ele pediu dinheiro pro pai E o pai respondeu que não era banco Ele tem A mãe dele morreu quando ele era criança Ele tem a herança da mãe Sim Que já ficou com não sei quantos Né? Quantas propriedades Deve ter um monte de imóveis Alugado Mil coisas Entendeu? Ah, não tem casa Não tem Não tinha casa ali Naquele momento Que eles ficaram Aconteceu tudo no início da pandemia Então foi bem complicado Mas não é que o cara não tem dinheiro Precisa ser muito ignorante Pra achar que uma pessoa dessa não tem dinheiro nenhum Faça a boca Faça a boca Faça a boca Tem o lado também das pessoas que odeiam a monarquia Sim, sim, sempre odeio Sim Eu não sou grande fã Eu só não sou mais contra a monarquia Porque eu não pago imposto no Reino Unido Então Ou em Petrópolis Em Petrópolis Em Petrópolis Em Petrópolis Sustenta a família real Gente, eu não sabia dessa É, gente Nunca me tinha me tocado Pois É mesmo É engraçado isso É loucura É loucura E a gente Pois é É Mas É Se pensar Se a monarquia puder Trabalhar Para o país Como Diplomacia Não tem embaixador melhor do que ele É verdade É verdade Eles são Eles tem essa tradição há anos e anos e anos Sim, sim Você vê toda aquela série The Crown Mostra a rainha em vários lugares Vários países Sim E tal Desde jovem Desde muito jovem É E sempre com aquela postura Aquela Mas como a maioria quer mais É que o Reino Unido Se ganhe Eu não estou nem na outra nem a favor Mas nesse caso aqui Específico A gente está falando É verdade Mas se você for perguntar ao pessoal das Falklands Né? Que os argentinos chamam de Malvinas Né? E os ingleses chamam de Malvinas O pessoal das Falklands não querem ser argentinos Eles querem a Libra A Libra E eles querem a economia inglesa E eles vão falar o que? E eles é que sabem né? A vida deles Como é que é Sim Né? Agora se foi roubada da Argentina Provavelmente foi mesmo Que é isso que eles faziam É Sempre fizeram Entendeu? E já pediram desculpas E aquele Andrew O pedófilo Ele foi lá Bombardear as Malvinas Cretino Minha mãe tinha ódio Minha mãe era argentina Minha mãe tinha ódio Tinha ódio Tinha ódio Meu Deus Agora Eu Não suportava a Dayana É? Não Por que? Eu não aguentava a Dayana Mas por que motivo? O que que fazia? Eu comecei a engolir a Dayana nos anos 90 É mesmo? Mas eu achava ela uma chata É? Não Sim Nos anos 80 O casamento dela eu achei uma desgraça Horroroso Aquele vestido dela Aquela calda densa Mostruosa A calda Mas aquilo era aquela dos anos 80 Não era? Sim Parecia um bolo de padaria E aquela igreja que ela casou O casamento só podia ir mal Eu fui naquela igreja Eu acho que é St. Paul Não sei qual que é Tem que pesquisar Tem que ver Eu fui nessa Ali é cheio de cadáver Cheio de cemitério a igreja Você anda dentro da igreja E tem Esse aqui é um cadáver Não sei quem Cadáver É o túmulo O túmulo O sarcófago Sei lá Tudo dentro da igreja Você vai casar ali Cheio de mortos Mas casaram É Casou e foi um horror Segundo ela Mas ela achava que ela choramingava muito Mas a gente não sabia porquê E eu era Pô Eu era uma Sim Uma moça Começando a vida Eu não queria esse tipo de ídolo que casa Aí vira Aí ela Ai Meu marido Porque o Charles Estiveram realmente diferentes Ele esteve ainda como príncipe Antes do caso de casamento E ela já esteve como esposa dele Você sabe que o Charles Mas isso foi Eu era criança Charles Foi Jogar polo em São Paulo Na Ípica Paulista Mentira E eu fui ver Eu vi o Charles assim Do lado Gente E todo mundo podia entrar Nem ficava pedindo Ai você é sócia do clube Nada Eu fui lá Nem eu não era sócia Mas viu o Príncipe Charles Fui lá ver o Príncipe Charles Jogar polo Estava cheio Final dos anos 70 É Estava cheio Sei lá Estava cheio Claro Estava cheio Mas é Meu Deus E a Dayana Você não foi atrás dela Não foi visitada Olha A coisa que todo mundo adorou Foi quando ela Foi pro tabló De falar como ela era infeliz Como ela era errada Eu não sei Eu acho que agora Eu estou entendendo melhor Mas Eu não gosto de gente Que fica lavando roupa suja No tabló Sim 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 Na imprensa Eu não gosto de fofoca Não gosto de mídia de fofoca Mas ela não tinha voz Ela era Mas pra que que ela queria a voz? Ela vai Vai Pega o dinheiro dela Faz um negócio Abre um negócio Vai trabalhar Deus do céu Que é isso que as mulheres nos anos 80 queriam fazer Trabalhar, se firmar profissionalmente Entendeu? Era aquela chata reclamando do casamento Era chato Era chato Não é que eu não tivesse pena dela Sim Eu acho que ela Ela fez esse Eles tem que tomar cuidado com isso Porque Bom Não sei É Mas Mas ela Era um outro momento Era um outro momento Ela usou os tabloides Depois ela reclamou e no fim ela acabou morta pelos tabloides Foi por eles sim Foi bem impactante Entendeu? Mas ela usou os tabloides Ela usou É Então Eu achava O que que ela quer? Ela quer fugir ou é que ela quer Ou ela quer que eles abracem ela É É Enfim Mas eu acho que eles tem muito ainda pra percorrer É Todo esse assunto Porque o dela A questão da Mayhem Ainda fica mais Grave Por causa da internet Sim Sim E pra ela ser negra Casar com É São vários Várias questões É Tudo isso Eu acho maravilhoso isso Que mexe com 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 Isso é Com todo o sistema É inédito Né Porque é uma A família real britânica É a mais famosa É a que aparece Porque tá cheio de família real lá na Europa Na Europa né Cheio de reis Mas a gente nem Os mais bem falados são os britânicos Brasileira lá na Suécia né Na Suécia Tem uma brasileira Silvia né Então você nunca ouve falar em Silvia Eles são mais comedios É Você não vê Mas no caso da Inglaterra A família britânica é usada Sim Para alguma coisa Sim Como a gente falou Como diplomacia Como marketing do próprio país e tal Que é muito bem utilizado É É Então É Ainda muita coisa que vai Eles estão Abrindo um caminho aí Inédito Inédito A gente tem que esperar Para ver aí as novas próximas Eu desejo Eu acho que ela É perfeita Para ele Para ele né Nossa Nossa Ela Porque ela Ela é diva Você queria que ela fosse o que? Ela é uma princesa Duquesa Tem que ser diva Sim Ela tem que ser Assim Não é todo mundo que tem paciência Para ser Nossa Sabe Não dá gente 24 horas por dia não dá Não dá Você quer andar com o pé na terra Você quer respirar Você quer sentir chuva Cair na sua testa É Você quer outras coisas né É E ela Ela Sabe Eu acho que ela é fabulosa Eu acho ela maravilhosa E eu gosto dele também Ele é engraçado Apesar da De ter se fantasiado de Hitler Sim Mas as pessoas aprendem com os erros Eu acho Gente Dez, doze anos atrás Hitler era Dava para fazer uma piada com Hitler Porque Mas hoje em dia a gente não pode fazer piada com índio, com negro, com ninguém Depende né Pode Não, não pode Não pode falar nada Mas na época eu ia rir Ah, sinto muito Na época todo mundo ria É Tanto que fizeram o filme né A Queda O Hitler era uma pessoa humana Hoje em dia esse filme Esse filme fez muito sucesso As pessoas gostaram muito desse filme A Queda com Bruno Gans Maravilhoso Mas hoje em dia esse filme não É Porque As pessoas tem outra visão já A mentalidade muda É Eu acredito É Mas é isso Então o que tem para ver Vejam Harry e Meghan Harry e Meghan E nos conte tudo o que vocês acharam Do que tem para ver Então é isso Eu sou Chiquinho Junior e essa é a Bete Ferreira Um beijo para você Um beijo Tchau 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 Tchau